Fala galera, só na boa, aqui quem fala é o Caio E galera, seguinte, no vídeo de hoje estamos novamente aqui com a batalha por Azeroth, ok? A gente tá na segunda parte da defesa aqui de Theodrasil Mas como todos já sabem, se vocês não sabem vão saber agora nesse vídeo Theodrasil será queimada, ok? E pelo que eu falei no último vídeo, talvez fosse a aliança que queimaria, mas não, é a Silvana mesmo Ok, se você não viu o vídeo de ontem Bora então, Lorda Anel, cadê a mulherzinha que tava falando com nós? Não tá por aqui Então vamos pegar aqui o grifo mesmo E já apareceu até uma quest ali, que a gente vai ter que entregar lá em Lorda Anel, aqui E a gente vai fazer alguma coisa aqui, provavelmente vai ter alguma cutscene, vamos ver Pelo menos do lado da horda teve E a cutscene da Silvana queimando tudo, queimando a árvore Olhem pra ela pela última vez, porque ela vai queimar Eu sou muito horda, então eu gostei bastante disso Mas, mas, fica a critério de cada um Eu tô fazendo pela aliança aqui também, pra trazer o conteúdo do outro lado também, ok? E foi semana passada que começou a invasão aqui até o Theodrasil Hoje a gente queima ela É a horda, né, no caso queimou ela E no próximo vai ser a invasão, vai ser a volta, né, o retorno O Rei Anduin, ele vai atacar a Lorda Eron Ok? Não sei se vai ser no próximo Ou no dia 14 Porque daí dia 14 já começa a nova expansão E eu tava pensando em fazer uma livezinha pra vocês Fazer uma live de, sei lá, umas 24 horas, 200 horas Comprar os energéticos Pra saber o que vocês acham É, vamos falar aqui então com o Malfurion Temos uma quest Fique paradinha Beleza, agora a gente vai ver então Do lado da horda Do lado da aliança Essa batalha aqui, né, essa guerra Tá, a gente tem que matar alguém que tá por aqui É esse cara aqui, ó Bom que eu já pego os dois aqui, ó Bom que eu já pego os dois aqui, ó Bom que eu já pego os dois aqui, ó E como tem só a galera da aliança fazendo essa quest aqui É mais fácil, né Matamos os dois já Os dois com uma cajadada só Digamos assim Eu preciso mudar Eu tô enjoando esse Heavy Wee aqui, cara Acho que eu vou deixar o tradicional de novo E fora que ele pesa também Tá, vamos dar uma olhada Pegar esses caras aqui, ó Que tão Batendo aqui Que é mais de boa, né Lembrando que depois que vocês terminarem essa parte aqui Vocês vão ganhar uma montaria, tá É essa montaria aqui, ó Hipogrifo De Teodrasil Como eu fiz pela horda Eu já ganhei pra aliança também Então se você fizer com uma facção Você já ganha pra outra Não precisa só fazer pras duas Mas Como eu vou fazer Tá trazendo aqui o lado da aliança também Então Provavelmente eu vou ganhar outra E ela fica na bag Vamos ver como que vai ser Beleza Faltam mais dois Vou usar esses dois aqui Tá, tem mais um aqui Não fuja Beleza O Hipogrifo Vocês vão ganhar esse aqui, ó Pra quem estiver fazendo pela primeira vez, né Pela aliança O Hipogrifo bem da hora Tá, a gente tem que resgatar alguns carinhas daqui Esse aqui é exatamente igual ao da horda lá Lembrando que a horda também Resgata alguns Cidadões aqui Quatro Agora vai ser o quinto Seis Mais dois E já era Sete E falta um Ali, ó Beleza Isso aqui na verdade Eu acho que era pra ser já uma guerra, tá ligado Tipo A galera ativar aqui O Cadê Os talentos Ativar esse aqui E já partir pra guerra, tá ligado Acho que esse seria o certo Mas eles não pensaram nisso Cara, ela não para Ela não para Encontra o Malfurion Encontra o Malfurion na Costa Negra Bora lá É aqui que ele vai estar Eu não vou dar spoiler Pra quem não viu ainda a parte da horda A chefe guerreira A chefe guerreira enfrenta a tempestúria sozinha Eu preciso Uma testemunha Tenho que proteger a natureza Observe Capacho da aliança Enquanto eu acabo com o seu grande herói Um golpe Sem honra Eu Me arrependo Não sinta a culpa Foi um bom trabalho Eu não tinha nada que interferir Minha vitória era inevitável Ele só estava me fazendo perder tempo Mate-o e acabe logo com isso Tome um ar se quiser Depois corte-lhe a cabeça Encontro você na árvore do mundo Você liderou A horda A serviço Da morte Vai se arrepender Do que fez hoje Malvore Não Não matou o orque Por que? Eu ataquei Sem honra Eu não tinha direito De acabar com ele Essa guerra inteira Não tem honra Como você ousa derramar Tanto sangue A troco de nada Não foi a troco de nada Nós derramamos Sangue Pelo futuro Da horda Como você poupou o Malfurion Vou lhe dar uma escolha Tente me impedir De levá-lo embora E morra Ou fique aqui Prostrado no chão E viva Você também tem uma escolha Levá-lo a Darnassus Onde vocês dois vão cair Quando a invasão acontecer Ou Fugir para bem longe daqui Onde os dois Vão sobreviver A guerra está perdida Logo Teodracil Cairá Vá para Darnassus No meu hipogrifo Faça com que A ocupação da horda Seja O mais tolerável Possível O rei Anduin Me deu uma pedra Para regressar A vento bravo Lá Eu tratarei Os ferimentos Do meu amor E darei alento Ao meu povo Ok Vamos usar esse hipogrifo Aqui então Vamos ver o que vai rolar aqui Essa parte aqui já é nova Eu já não sei o que vai acontecer Será que é a mesma cutscene? Acho que é Vou deixar rolar aí Para quem não viu ainda Protejam a praia Vamos invadir a árvore Por quê? Por quê? Você já venceu? Só restam inocentes Na árvore Isto é guerra Não Isso É ódio Raiva Corre bem Você era Uma guardiã Do seu povo Você não se lembra? Eu me lembro De uma tola Vá Vá Rápido Do seu povo De uma sobriment Vá Vai Minha E aí A vida é dor A esperança Vã Agora Compreende Oh, não se lamente Logo estará com aqueles que ama Eu lamento por você Você se tornou inimiga da vida E essa guerra você jamais vencerá Você pode nos matar Mas nunca há esperança Não Gaming Gaming Muito foda Como sempre Se eu puder assistir isso aí 50 vezes eu vou gostar Oh, darnaços Queimando, cara Isso aqui é novo, hein Essa parte aqui é nova, hein Será que dá pra ajudar um rolê pra lá? Será que dá pra voar aqui? Não sei se dá pra voar Dá Vamos ver se tá Tudo Queimado mesmo Será que dá pra gente sair aqui? Não dá pra gente sair Tudo pegando fogo? Tudo pegando fogo? Que da hora, velho Tem gente aqui Tem gente aqui Queimando Nossa Ah, tem alguém explorando aqui também Vamos Deixa eu ver um bagulho aqui Será que pra lá dá pra ir? Pra fora de darnaços? Tudo pegando fogo? Tá pegando fogo, bicho Vamos ver se aqui dá pra sair Aqui não dá pra sair Eles só fizeram a cidade De darnaços Queimando Tá, quero subir Agora ver se consigo ver De cima Deixa eu melhorar aqui A qualidade dos Dos bagulho Detalhe dos ambientes Detalhe do solo Colocar tudo no máximo aqui Vamos ver se vai Olha, os caras colocaram uma névoa Que não dá pra ver muito bem Não dá pra subir mais Que da hora, velho Tudo pegando fogo Vamos entregar essa missão ali Última vez que vocês estão vendo Darnaços Vamos entregar lá Michones Ver o que vai rolar Será que vai ter mais missão aqui? Esse portal pra onde é? Evacuiu os cidadãos Evacuiu os cidadãos A mais alta qualidade O que traz você aqui? Pode olhar à vontade Deus te abençoe Vai em paz Tá, eu tenho que evacuar novecentas pessoas? Só pra eu entender São novecentos que eu tenho aqui Que evacuar Meu amigo Não vai dar tempo mais nunca Novecentos e oitenta e oito Que eu tenho que evacuar Só tem um minuto Não vai dar certo Isso Ah, dá uma apertar aqui Vai embora daqui Cara, não dá tempo Só tem quatorze segundos agora Sim Tá, e agora eu vou pra vento bravo? Meia Abra os olhos, minha rainha Meu amor Você não pode continuar aqui Nós temos que fugir pelo portal Árvore Botar um pouco da árvore A criança Sálvia Eu vivo Jamais Vou levar as tuas As tá Você já fez tudo o que podia Mande os sacerdotes virem conosco Eles Com o rei Com o rei Com o rei Se vai rolar Se vai rolar Se vai rolar alguma conversa Alguma coisa assim Saiam de cima Do O rei O rei O rei Vai nos desiludir Que vai romper nossa união Mas isto eu juro A aliança resistirá E o reinado perverso Da rainha Banshee terá um fim Só isso? Tá bom? Aí O cara falou pela aliança e eu falei não Aí o Então é isso Esse é O cara vai Tentar fazer alguma coisa Provavelmente eles vão atacar Agora Lorda Eron Eu acho que na primeira semana, na próxima semana Ele vai ter o início Da gente, não, da aliança Chegando lá em Lorda Eron E na última Aquele que a gente já viu no beta Que é a entrada lá A batalha de Lorda Eron, ok? O grifo ficou aqui, mas vocês ganham O grifo no final Vinculado à conta, tá? Mas Eu já tenho Não tem por que ter aqui, tá ligado? Eles podiam dar outra coisa Sei lá Ou se não dar uma montaneda cada vez Mas enfim Vai ficar aqui no meu bag Agora eu vou guardar E... Opa É esse aqui O grifo O grifo de Theodrasil Daorinha, né? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Não deixem de avaliar o vídeo Por favor, se inscrevam no canal E é isso Até o próximo vídeo Valeu E é nóis I ain't talking till you broke, bitches I got money now All a nigga Understand this Since that jet came in Everybody talking like a nigga Acting funny now That don't matter All I hear is